Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se, deixe o like e comente o que achou da notícia. O youtuber Felipe Neto admitiu nas redes sociais que recebeu convite para ter acesso a todos os jogos da Copa do Mundo do Catar, mas decidiu recusar o convite. Razão. Iria contra os valores que tanto prega nas redes sociais. Gente, eu não ia entrar nesse assunto, mas enfim. Eu fui convidado para ir para o Catar assistir todos os jogos que eu quisesse e eu neguei. Não tenho nada contra quem foi, tá? É uma questão minha. Eu não posso lutar por questões de princípios de direitos humanos, por todas as pautas que luto aqui no Brasil e ir para um país como o Catar. Fazer festa, começou ele. Com isso fiquei por aqui. Não é que nunca eu vou em um país como esse, eu posso ir para uma viagem cultural, conhecer mais para a Copa do Mundo, festa, uma copa que eu discordo que seja lá, não, concluiu. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.